Fala galera, aqui é a Cinar e hoje vamos conferir as promoções da terceira semana de outubro na Steam. E nessa semana de promoções na Steam que antecede a próxima série que teremos no final desse mês, estamos muito bem fornecidos com boas promoções de jogos da desenvolvedora Codemasters, que possui franquias como Fórmula 1 e Dirt. Temos a grande franquia de RPG Fallout da Bedesta. E temos também um dos grandes lançamentos desse ano, Shadow of the Tomb Raider, que foi lançado há um mês atrás e já está com bons descontos aqui na Steam. Mas de começar o vídeo, comente aí embaixo se você possui algum desses jogos que eu vou citar hoje, avalie o vídeo com seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Dessa maneira você também apoia o canal. Vamos iniciar o vídeo com promoções que se encerram no dia 21 de outubro, próximo domingo. Desenvolvido pela Deck 13 e distribuído pela Fox, The Surge é um jogo de ação fictícia científica lançado em maio de 2017. No jogo, nós enfrentamos um evento catastrófico que deixou você inconsciente durante seu primeiro dia de trabalho, e nós acordamos com um exoesqueleto, uma espécie de armadura de última geração, e nós temos que enfrentar inimigos letais e imensos chefões inviolentes e frenéticos combates corpo a corpo. Com 60% de desconto, The Surge está saindo de R$ 74,90 por R$ 29,96. E a versão Augment Edition, que possui o jogo mais das DLCs lançadas, está com 40% de desconto, saindo de R$ 129,90 por R$ 77,94. E agora vamos iniciar as promoções que se encerram na próxima segunda-feira, 22 de outubro. Desenvolvido pela Eidos Monstroar, em conjunto da Crystal Dynamics e Nixos Software, e distribuído pela Square Enix, Shadow of the Tomb Raider é o mais recente jogo da nossa querida Lara Croft, lançado no dia 14 de setembro de 2018. Como previsto, Shadow of the Tomb Raider é um jogo de aventura em terceira pessoa, que dá sequência à franquia de Tomb Raider, que teve o seu reinício em 2013. O grande foco desse jogo realmente é a aventura. Temos muito mais liberdade do que os seus jogos antecessores, para poder fazer grandes explorações, seja de tumbas, criptas ou do próprio cenário. Sobre a história, eu vou ser simples para não dar nenhum tipo de spoiler. A Lara tem que correr contra o tempo para salvar o mundo do Apocalipse Maia. Só isso, mais nada. Com 34% de desconto, a versão padrão de Shadow of the Tomb Raider está saindo de R$ 179,90 por R$ 118,73. A Digital Deluxe está com 36% de desconto, saindo de R$ 215,80 por R$ 138,15. E o pacote Shadow of the Tomb Raider Croft Edition, que contém o jogo mais as DLCs e a Season Pass, está com 47% de desconto, saindo de R$ 329,69 por R$ 176,24. Em relação ao preço do game base, sem nenhum desconto, eu realmente acho ele muito caro para os padrões que geralmente recebemos aqui na Steam. Mas devemos admirar que essa promoção de apenas um mês depois que o game foi lançado foi uma boa jogada, pois é difícil vermos lançamentos tendo promoções com mais de 30% de desconto aqui na Steam após um ou dois meses de lançamento. Desenvolvido pela Red Dot Games e distribuído pela Playway, Car Mechanics Simulator 2014 é um jogo de simulação de oficina em primeira pessoa lançado em 2014. O jogo te introduz a uma garagem de oficina, onde podemos reparar carros, pintar, ajustar e também dirigir para realizar testes nos carros. Temos também opções de ir até Ferro Velhos para buscar peças e carros por um preço barato. O jogo dispõe de boas variedades de pistas para testes, assim o game possui uma infinidade de possibilidades de montar e consertar nossos carros. Com 90% de desconto, Car Mechanics Simulator 2014 está saindo de R$13,99 por R$1,39. É o jogo mais barato do vídeo de hoje. O seu sucessor também é desenvolvido pela Red Dot Games e distribuído pela Playway, mas em 2015, Car Mechanics Simulator 2015 foi lançado com novas ferramentas, novos carros, novas partes e muitas novas opções para jogar. Com também 90% de desconto, em sua versão normal, Car Mechanics Simulator 2015 está saindo de R$36,99 por R$3,69. E a versão Gold Edition também tem 90% de desconto, mas saindo de R$45,99 por R$4,59. E a Platinum Edition tem 86% de desconto, saindo de R$119,29 por R$16,18. Vale notar que esse jogo possui uma versão de demonstração gratuita na Steam para que possamos testar o jogo. E a versão mais recente, Car Mechanics Simulator 2018, não está com nenhum tipo de promoção ativa no momento, mas vale lembrar que em setembro ele esteve em promoção, onde estava saindo de R$36,99 por R$23,30. Desenvolvido e distribuído pela Numanizing Games, Day of Billions é um jogo de estratégia ambientado em um universo simpunque pós-apocalíptico. O jogo foi lançado em dezembro de 2017 e atualmente ele ainda está em fase alfa, fase de testes, recebendo atualizações constantes. No jogo nós temos que montar a nossa própria colônia e protegê-la contra as hordas de infectados, de zumbis, que pretendem eliminar o pouco que restou da raça humana. Por se tratar de um jogo de estratégia, ele possui um ótimo RTS com seu próprio estilo e durante a gameplay podemos pausar o game para planejar o que fazer a seguir no jogo. A gente pausa, planeja e faz. O objetivo do jogo é simples, sobreviver a 100 dias, e o grande diferencial é que realmente temos que cuidar da colônia, construindo fazendas, mercados, bancos e casas. O jogo é bem complexo, muito bom para você que gosta de um jogo de estratégia, e vale lembrar que o jogo está totalmente legendado em português do Brasil. Com apenas 10% de desconto, Day of Billions está saindo de R$47,49 por R$42,74. Eu disse apenas 10% de desconto, pois eu nunca vi nenhuma promoção acima de 10% de desconto desse jogo. E agora vamos falar sobre a Codemaster Software, que está com promoção ativa em praticamente todos os seus jogos disponíveis na Steam. Promoções essas que vão durar até o dia 22 de outubro, próxima segunda-feira. Para quem não conhece, a Codemaster é uma desenvolvedora que tem seu foco em criar e publicar jogos de corridas, como franquias de Fórmula 1, Dirt e Grid. E vamos iniciar com o Fórmula 1, que é uma franquia que busca trazer o realismo, para assim criar os jogos de simulação do grande esporte automobilístico de Fórmula 1. E vamos aos jogos e os seus preços. Como vocês já podem ver aí no fundo, Fórmula 1 2011 está com 75% de desconto, saindo de R$27,99 por R$6,99. Fórmula 1 2012 está com 75% de desconto, saindo de R$36,99 por R$9,24. Fórmula 1 2014 está com 75% de desconto, saindo de R$55,99 por R$13,99. Fórmula 1 2015 está com 75% de desconto, saindo de R$72,99 por R$18,24. E Fórmula 1 2016 e Fórmula 1 2017 estão com 75% de desconto, saindo de R$105,99 por R$26,49. E o último jogo da franquia, lançado recentemente em agosto deste ano, Fórmula 1 2018 está com 40% de desconto, saindo de R$109,99 por R$65,99. E também temos um jogo arcade inspirado na Fórmula 1. Fórmula 1 Race Stars, lançado em 2012, está com 75% de desconto, saindo de R$27,99 por R$6,99. E agora vamos para a franquia de Dirt, que possui jogos de simulação de corrida. Os dois jogos disponíveis da franquia na Steam estão com 75% de desconto. Dirt Halley, lançado em 2015, está saindo de R$79,95 por R$19,98. Dirt 4, lançado em 2017, está saindo de R$105,99 por R$26,49. E o bundle, que possui estes dois jogos, está com 78% de desconto, saindo de R$185,94 por R$41,82. E vale lembrar que o próximo game da franquia, Dirt Halley 2.0, já está disponível na Steam em sua versão de pré-venda, mas o jogo só vai ser liberado no dia 25 de fevereiro de 2019, e ele não está com nenhuma promoção ativa no momento. E claro que não podíamos deixar de falar dele. Colin McCree Halley, clássico jogo de Halley da Codemasters, antecessora do Grand Dirt, está com 80% de desconto, saindo de R$13,99 por R$2,79. E fechando os destaques da Codemasters, temos os jogos de corrida GRID 2 e GRID Autosport, com promoções ativas. GRID 2, lançado em 2013, é um jogo de corrida mais arcade do que os outros jogos da franquia de Dirt e Fórmula 1. Com 75% de desconto, GRID 2 em sua versão normal e única com promoção ativa, está saindo de R$49,99 por R$12,49. E GRID Autosport, lançado em 2014 e seguindo a mesma linha de GRID 2, também está com 75% de desconto, mas saindo de R$72,99 por R$18,24 em sua versão normal. Desenvolvido distribuído pela Milestone, lançado em junho de 2017, MotoGP 17 é o antecessor do jogo de simulação de corrida de MotoGP 18. O game também possui o mesmo objetivo do seu sucessor, vencer o campeonato mundial de MotoGP, e para isso, temos disponíveis diversas motos, equipes e pistas do campeonato mundial oficial do MotoGP. Único jogo da franquia de MotoGP com promoção ativa, MotoGP 17 está com 75% de desconto, saindo de R$75,49 por R$18,87. E com promoções ativas, que vão durar até a próxima quarta-feira, dia 24 de outubro, temos jogos da clássica franquia de Fallout em promoção na Steam. Fallout é uma franquia de jogos de RPG atualmente desenvolvida e destruída pela Pedesta, tendo seu primeiro jogo lançado em 1997 e o mais recente lançado em 2015. Desses jogos, somente temos disponíveis na Steam o Fallout 3, o Fallout New Vegas e o Fallout 4. Fallout 3, lançado em 2008, está com 50% de desconto, saindo de R$19,99 por R$9,99 em sua versão normal. E a versão Game of the Year, versão que contém melhorias e conteúdo extras, está com 40% de desconto, saindo de R$39,99 por R$23,99. Fallout 4, o jogo mais recente da franquia, lançado em 2015, está com 40% de desconto, saindo de R$39,99 por R$23,99. E a versão New Vegas Ultimate, versão que contém também melhorias e conteúdo extras do jogo, está com 40% de desconto, saindo de R$39,99 por R$23,99. Fallout 4, o jogo mais recente da franquia, lançado em 2015, está com 50% de desconto, saindo de R$69,99 por R$34,99. E a versão Game of the Year Edition, que contém melhorias e conteúdo extras, está com 50% de desconto, saindo de R$199,90 por R$99,95. E por último, para fechar a franquia, temos o Fallout 4 VR, lançado em 2017, essa versão foi criada para ser jogada com suporte para o sistema de realismo virtual. Com 35% de desconto, Fallout 4 VR está saindo de R$199,99 por R$129,99. E como estamos anunciando o mês inteiro, ainda temos a promoção de dois jogos da Triple R Interactive, com promoções ativas, que vão durar até o dia 29 de outubro, aqui na Steam. E vamos ao primeiro, desenvolvedo pela Pixel Dash Studios e distribuído pela Triple R Interactive, Lord of the Damps é um jogo de ação em duas rodas, lançado em 2017. O jogo lembrou bastante o clássico World of West, lançado há mais de 20 anos pela Electronic Arts. Nesse jogo aí, é possível jogar até 4 pessoas em multiplayer local, transformando o jogo ainda mais divertido. Com 50% de desconto, Road of Dampson está saindo de R$36,99 por R$18,49. E como vocês sabem, temos aqui no canal alguns vídeos de Road of Dampson. Caso você queira conferir como o jogo funciona, eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição e também no card à direita do vídeo, beleza? Desde o meu vídeo distribuído pela Triple R Interactive, King of Lord é uma franquia de FPS com foco em multiplayer. O jogo consiste em matar zombies em diversos modos de jogo, sendo possível jogar até 6 pessoas juntas para aumentar ainda mais a diversão e a experiência de jogo. Com 67% em sua versão normal, King of Lord 2, lançado em 2016, está R$155,99 por R$18,47. E a versão digital Deluxe está com 67% de desconto, R$172,99 por R$24,08. Lembrando aí que o primeiro jogo da franquia não está com nenhuma promoção ativa. E temos os jogos da franquia de FPS Insurgent. O primeiro, desenhado pela New World Interactive Distribuida Focus, Insurgent é um jogo de FPS tático em primeira pessoa que foi lançado em 2014. Esse jogo está com 80% de desconto, saindo de R$19,99 por R$3,99. E a versão 4Pack, que contém 3 cópias extras do jogo, está com 80% de desconto, saindo de R$63,99 por R$12,79. E essas promoções são até o dia 29 de outubro. E por último, com promoção ativa até o dia 12 de dezembro e ainda em pré-venda, temos novamente aqui mais um vídeo de promoções semanais, Insurgent Sunstorms, que vai ser um jogo tático de tiro em primeira pessoa, que será lançado em 12 de dezembro de 2018. Esse jogo vai aparecer aqui praticamente em todos os vídeos até essa data, mas eu vou deixar aí para aparecer sempre no final do vídeo, beleza? E esse jogo está sendo dito que será um FPS extremamente realista, sendo a continuação direta do seu antecessor, Insurgents, lançado em 2014, como a gente acabou de anunciar. E até o lançamento do jogo, que vai ocorrer aí no dia 12 de dezembro, a pré-venda dele vai estar com 10% de desconto, saindo de R$79,90 por R$71,91. Então é isso, espero que eu pude passar uma boa informação com esse vídeo para vocês. Na próxima semana teremos a Steam Halloween Sale 2018, que é uma selha que tem foco de jogos de terror aqui na Steam, mas que geralmente aparecem também em jogos de outros gêneros com bons descontos. Eu já estou deixando vocês informados, pois vamos cobrir todas essas promoções aqui no canal, tentando trazer o vídeo com boas listas para vocês aqui no canal ficarem por dentro das melhores promoções da Halloween desse ano, beleza? Comenta aí embaixo se você vai comprar algum desses jogos que apareceram no vídeo de hoje, comenta também jogos que não apareceram nesse vídeo. Não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu joinha, de compartilhar com seus amigos, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para receber os próximos vídeos do canal, beleza? Eu vejo vocês na próxima e falou! Até mais!